Fala galerinha, hoje eu tava afim de dar um tchan aqui no estúdio. Então eu fui lá e comprei um jogo de luzes daquele estilo Nanoleaf, tá ligado? Mas é de outra marca, né? Se eu não me engano o Nanoleaf é uma marca. Posso estar falando uma besteira aqui, Deus me perdoe. Mas a Goof, ela é conhecida aqui na Europa e também nos Estados Unidos por trazer uma certa qualidade, conectividade, etc. Então eu não acho que fiz uma má escolha, o que a gente vai saber nesse vídeo aqui, né? Estamos aqui pra descobrir tudo juntos. E aqui na caixa já dá pra ver alguns detalhes, né? Nesse caso aqui eu escolhi um jogo de 10 unidades, você pode sempre comprar mais unidades ali e fixar umas nas outras, já que o princípio desse tipo de produto é esse mesmo. Você tem 10 aqui, você quer comprar mais 10, tu vai ter ali todas as 20 ligadas e sincronizadas. Além do mais aqui, vamos ter uma conectividade, seja com o Google, seja com o aparelhinho da Amazon que eu não vou falar o nome pra adaptar na sua casa. Nas laterais tem mais alguma coisa? Aqui tem só um desenho e eu sei que aqui, ó, aqui ó, acho que dá pra ver aí na câmera legal. A gente vai ter multicolor, você pode também criar várias cenas diferentes pra sua casa, né? Um ambiente e tudo mais, qual o jogo de luzes, enfim. Pode também programar as luzes, vai ter o controle por voz. Com esse modo de música aqui eu acho que você consegue controlar de acordo com as batidas, né? Eu já vi isso em outros dispositivos, então eu acho que é isso. Vai ter a batida da música ali, como você tem a captação de voz, pode ser que consiga mesclar o efeito com as batidas. É bem interessante, se for isso, né? Vamos descobrir. E como eu comentei com vocês aqui, um design modular. Detalhes dados, vamos pro unboxing. Caraca, que tapão, hein? Esse deu até um prazerzinho aqui, admito. Esse unboxing aqui tá bem simples, só tem dois adesivinhos. Vamos lá. Conteúdo da caixa. Cartãozinho de boas-vindas. Tem aqui um manual pra quem tiver um pouquinho perdido, mas tem vários tutoriais lá no canal deles que eu já vi no YouTube, né? Que eu não sou bobo nem nada. Um guia de início rápido pra você conseguir aí, pra você aprender, na verdade, né? Como conectar os painéis e tudo mais. Vai ser bem útil isso daqui. Se eu levantar isso aqui, a gente já tem os 10 painéis, né? 5 de cada lado. E aqui no meio a gente tem uma caixa com os outros itens. Cabos, fonte de alimentação e tudo mais. Tá aqui a alimentação. Aqui a gente tem toda a parte de conectores. Já teve um negócio que caiu aqui, hein? Dá pra ver que tá uma bagunça. Ó, esses aqui são os conectores entre painéis e esse daqui eu diria que é pro seu painel primordial. Vamos falar por assim, né? Tô usando o termo chique hoje. É esse daqui que você vai ligar na alimentação e que vai distribuir pra todos os outros, creio eu. E ó, o negócio que caiu aqui, cara, eu acho que é um nível. Tem tanta coisa na caixa que eu admito que estou um pouco perdido. Ó, um pack de adesivo. Isso aqui me parece um controlador, mas tem aqui o botão desligar e desligar. Deve ser alguma coisa próxima disso. E aqui a gente tem, ó, o nível. Bem bacana, pra você ter certeza aí de que o painel que você tá colocando tá alinhado, né? Que às vezes a gente perde um pouco a noção. Isso daqui vai ser bem útil. Pra vocês terem uma ideia melhor aqui do painel, ó, já tem alguns adesivos aqui. Então o que veio ali foi a mais. Ele pede aqui pra você pressionar por pelo menos 30 segundos, acredito eu, que seja na hora da ativação ali. Mas eu não sei se da câmera de cima dá pra pegar mais detalhe, ó, mas ele é bem minimalista, cara. Não tem, você não consegue ver, é, borda, nada não. Bem bonito mesmo. Na verdade, até que dá pra ver uma bordinha aqui, mas é bem discreta, dá tudo certo. Agora eu vou juntar essa bagunça toda aqui e a gente vai ali instalar. Vê se você consegue entender alguma coisa aqui, Natália. Olha aqui. Quão perdida você tá aqui, com esse monte de fio. É, realmente tem muita coisa. Mas, ó, aqui a gente tem o painel. Tava mostrando... Ih, cara, eu não gosto. Tava mostrando pro pessoal aqui o painel, que você... Você pode começar com qualquer um, na verdade, né? Aí aqui você tem as tirinhas pra você prender uns painéis nos outros. Você tem aqui também um nivelzinho, pra você meio que saber exatamente onde é que você vai prender o próximo painel. Cara, além de alimentação, enfim, a gente tem que levar isso tudo ali pro outro lado, que é onde eu vou instalar. Aí vocês vão ter uma ideia de o que eu tenho na minha cabeça também, né? De vez em quando, vários nada. A maioria das vezes eu tenho tudo na cabeça. Bastante coisa. Eu vou ser hiperativo. Aham. Tá vendo? Críticas aqui veladas. Veladas não, né? Descancaradas. Exatamente. Você tá tentando pegar um pouco mais leve comigo mesmo, né? Então, a ideia é o quê? É botar esses painéis aqui nessa área vazia aqui da parede, tá ligado? Fazia não, vamos dar valor à placa. Não, sim, tem a placa, tem aqui um painel com outras coisas, mas a ideia é fazer aqui. Eu não sei o desenho que eu vou fazer ainda. Se eu não me engano, cara, aqui no manual tem algumas opções. Inclusive, o Mozão pode me ajudar a escolher aqui. Ó, no guia de início rápido tem só... Ah, onde é que eu ligo o quê? Pá, já vou olhar isso aqui. Mas primeiro eu quero ter uma ideia, cara, de como que eu vou fazer o design acontecer, né? Ih, rapaz. Onde eu vou encontrar isso aqui agora? Eu tenho português? Tem não, só em inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Que bom, né, que você fala outras vezes. É, ou você fala ou você é obrigado. Vou tentar escanear o QR Code aqui, vou ver se vai me levar pra algum lugar que ajude nesse lance de... Ah, como é que eu posso... Ó. Esse aqui eu já vi esse vídeo, justamente pra ganhar tempo, né? Mas aí tem lá, todo o negócio da caixa, beleza. Como conectar o painel. Aí tem aqui o nívelzinho pra você colocar, ó, justamente pra que você consiga encaixar um painel no outro sem que ele fique torto, né? Porque isso pode acontecer, afinal de contas. Então você usa esse painelzinho aqui, você encaixa um lado aqui no outro pra ele poder entrar direitinho sem você ter problema. Mas eu tô curioso com essa questão dos diferentes desenhos que a gente pode fazer. Eu acho que o melhor, melhor mesmo, é a gente começar baixando o aplicativo da marca, né? Então vamos lá. Provavelmente é esse, Goofy Home. Dá mais uma olhada aqui no guia de início rápido pra ter certeza que a gente não tá fazendo besteira. Ele fala que a primeira coisa já é ligar o primeiro painel na eletricidade. Eu, cara, prefiro ter uma ideia mesmo de como que eu vou fazer pra ligar um no outro. Porque você tem um esquema aqui, ó, que você tem que colocar um no sentido e o outro no sentido oposto, né? Na verdade, eu acho que até são dois garfinhos diferentes, mas tá vendo? Tem que ficar atento com isso, aí você conecta o negócio errado, aí explode, pega fogo na tua casa, pega fogo em você, pega fogo em Natália. Não vou exagerar. É o trabalho com a proteção aqui extrema. Mas beleza, vamos seguir o passo a passo aqui então. Você tá pedindo pra começar pela eletricidade, que haja luz. Tá aqui, um no outro. E esse daqui já é a criança, essa daqui na verdade é a criança que vai no primeiro painel. Vou pegar uma tomada aqui só pra gente testar. Me filma aqui abaixado ou não? Aí mesmo é que eu vou filmar. Numa posição um pouco vulnerável, digamos. Maravilhos. Aplicativo aqui cheio de detalhes. Ó, colocou aqui o primeiro, você já vê que o negócio tá aceso aqui, né? Que é o trabalho dele na verdade. E aqui na parte de trás você tem as outras saídas, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Justamente pra você escolher qual é a mais adaptada ali, o caminho que vai ficar mais curto pra você ligar no próximo painel. E você montar aí o seu esquema. Eu só realmente não sei ainda como que eu vou montar isso daqui. Eu tenho que, de repente, dar uma olhada no site deles pra ver todas as opções de organização que eu posso ter. A ideia de organização, óbvio. Eu poderia pegar aqui e sair instalando a moda c****, mas eu quero um negócio bonito. E tem um adesivo atrás também, né? O adesivo atrás é pra você justamente tirar isso daqui, ó. E colar ele na sua parede. Aí vai ficar coladinho. E também tem uma maneira de você, girando isso daqui, né? Desconectando o cabo e girando isso daqui. Essa parte fica presa sozinha na sua parede. Quando você, de repente, precisar aí fazer, pintar a parede, alguma coisa assim. E aí você puxando esse adesivo aqui, ele descola sozinho da sua parede. Sem, né? Causar dano pra sua pintura, exatamente. E é por isso, justamente, cara, que eles colocaram aqui. Que é óbvio que eu não vou encontrar agora no meio do vídeo. Mas alguns adesivos, caso você precise tirar e recolocarem. E eu acredito também que no próprio site dele você encontra esses adesivos, caso precise comprar novamente. Mas é isso, vamos lá. Vamos tentar ter ideias aqui. E eu já volto com vocês com mais detalhes pra gente começar a montar. Batalha de descobrir. Descobri o quê? Descobri como é que funciona. Agora a magia está em minhas mãos. Por quê? Esse negócio, produzir um conteúdo natural, envolve o quê? Uma descoberta. Tudo juntos aqui, tudo em grupo. Por quê? Eu não sabia. Tinha que baixar o aplicativo. Tinha que plugar todas as luzes, o que eu não vou fazer, porque a vida é muito curta, tá? Ninguém merece fazer isso. Ele fala pra você plugar tudo pra saber se tá tudo funcionando. Eu não vou ter que plugar tudo na parede? Então vai ter que tudo funcionar na minha parede? Sem tempos móveis. Exatamente. E aí, o aplicativo é que fala pra gente, ó. E que dá pra gente, na verdade, as sugestões, entendeu? Então, vamos escolher aqui uma dessas sugestões. Vou começar a instalar logo em seguida, tá? Mas, realmente, não é difícil. É basicamente o que eu mostrei pra vocês. Você tem ali o switch principal, né? Aqui com o botãozinho de ligar e ligar. O restante fica ligado na tomada, que eu mudei de tomada aqui, botei por baixo da mesa. E aí, uma vez você escolheu o seu design aqui, você vai colando na parede, montando, né? Verificando aí o nível, verificando na hora de você instalar um no outro. E, brother, tá feito. Depois, você só vai vir aqui no aplicativo pra você dizer pra ele... Ó, você vai escolher aqui qual é o... Design. O design que vai ser o melhor pro seu objetivo. E aí, ele vai falando, ah, coloca uma luz aqui, coloca outra luz ali. E aí, você vai ligando e dizendo pro aplicativo em qual desses switches aqui você tá ligando a próxima luz. Não é difícil. Falou? Então, você está pronta pra começar comigo, Natália? Vamos lá. Então, pode instalar pra mim, meu amor. Eu sou muito princesa, eu não mereço fazer essa instalação não. Eu não sei. Então tá. Vem ver, Natália, vem ver. Tcharam! Maneiro, né? Eu dei. Qualidade não é legal? Eu queria ter colocado na realidade, né? Ter conseguido colocar ele um pouco mais pra cá. Mas, quando você tá montando, falta um pouco de noção, né? Então, tipo assim, pra não correr muito risco de eu bater nessa parada aqui, aí eu, pô, deixei um pouco mais pra cá mesmo, tá tudo certo. Esse cabinho aqui, infelizmente, não tem como fugir, tá, pessoal? Isso aqui vai aparecer de qualquer maneira. Mas ficou bem escondidinho. Fica bem escondido. É, porque eu pensei, cara, eu vou pegar um design que eu consiga colocar pelo menos um mais pra baixo. Aí eu fiquei entre dois, eu não consigo mais mostrar aqui, né? Mas eu fiquei entre um que meio que começava aqui, assim, mas eu achei que ia ficar muito... Muita coisa escondida, pô, porra. E é pra mostrar, né? Essas luzes aqui tem que ficar, mostra mesmo. E aí eu escolhi esse, comecei por essa aqui, e depois você tem que dar a volta por aqui, o aplicativo vai te guiando em tudo, é bem intuitivo. No final, você faz uma calibração e ele deixa nesse modo aqui. Mas, ó, logo em seguida, você consegue dar um nome pra ele. Eu vou colocar, sei lá, vou deixar esse nome aqui que tá mesmo, só pra gente poder fazer o teste. Assim, ó, e depois ele vai conectar com o nosso Wi-Fi, e aí você vai conectar ele com a Alexa ou com o Google pra você conseguir fazer o controle ali via voz. Mas, assim, o resultado eu achei bem bacana, cara. Inclusive, ó, dentro da caixa, gente, eles colocam mais umas coisinhas à toa, assim, extra. Por exemplo, ó, vem um cabo link a mais. A gente tem, como eu comentei com vocês, né, outros adesivos, até mesmo um segundo cabo aqui pra você ligar, que é o primeiro painel que vai aqui, né, que é esse cabo aqui, eles colocam mais um extra aqui. Caso, né, sei lá, você perca ou o primeiro dê defeito, enfim. Também achei o resultado muito bacana. Inclusive, tem uma espécie de cânulazinha esconde-fio que você pode comprar depois pela internet. Você compra em cinza escuro e aí vai ficar bem escondidinho ainda. Mais escondidinho que já tá. É verdade, é. Você bota aqui pra esconder o cabo, né? Isso. É um negocinho quadrado, assim, vazado no fundo. É. Eu achei muito bem incomodo. Porque como minha parede é cinza, aí encontrar esse cinza pode ser que seja um pouquinho... Se de repente for preto, já dá... É, já fica mais descreta. Já fica mais descreta. Porque se fosse naquela parede ali do lado, pode mostrar essa favela toda aqui. Mas se fosse nessa parede aqui, que é onde eu gravo, né, ali é branco. Aí você encontra essas... Sim. Essas pecinhas mais facilmente. Mas, sei lá... Uma coisa, você fica um pouco incomodado, assim, com a centralização, mas se não for muito difícil, você pode chegar à placa do YouTube mais pra cá. Eu não sei se é prego, se é adesivo... Não, é um preguinho que tem ali, mas eu posso de repente chegar. Eu pensei em fazer isso pra já, mas ao mesmo tempo que... Vocês podem ver que isso daqui é um terror pra quem tem toque, né? Porque não é alinhado com os dois monitores. É. Já é maravilhoso. Eu acho que se você conseguir colocar ele bem centralizado entre essa placa preta e as coloridas, vai ficar legal. Fica bacana. Uma coisa interessante de ele estar um pouquinho mais pra cá é que, às vezes, vocês vêm aqui no canal, eu gravo vídeos de cá pra essa direção aqui. E aí, eu sempre tenho que chegar essa câmera mais um pouco pra essa direita aqui, pra não pegar essas luzes, né? E essa aqui fica muito forte também. Essa é uma luz azul que fica iluminando aqui o fundo. E aí, ficou legal ele um pouco mais pra cá, porque eu tenho certeza que ele vai aparecer 100%. Então, a sua ideia é perfeita. Ainda bem que eu casei com a mulher certa pra minha vida, porque jogar a placa um pouco mais pra cá vai ficar, ó, um brinco. Uma coisa, Natália, esse kit aqui, infelizmente, não tá à venda no Brasil, pelo menos não encontrei. Então, quando o pessoal não consegue encontrar no Brasil, faz o quê? Fala aí. É isso aí. Pra quem não conhece, é o seu endereço nos Estados Unidos, tá? Não sei o que eu tô estudando isso aqui. Enfim, no meio do merchan aqui, rapaz, dá um tempo. Como é que funciona esse serviço? Gente, vocês vão fazer todas as suas compras lá, lá nos Estados Unidos, tá? Tudo em loja online. Quer comprar na Amazon, tá ali. Quer comprar na Best Buy também, porque depende de onde é que você vai conseguir pegar a promoção. Então, inclusive, Apple Store também, tá? Já que você vai colocar o seu endereço de entrega lá no galpão da Red, que vai ter o seu espacinho lá pra armazenar por até 60 dias, sem custo nenhum adicional. Além do mais, você vai conseguir parcelar suas compras em até 12 vezes. Criar a conta é de graça. É o primeiro link aqui na descrição, tá? Pode correr lá, já criar a sua conta pra poder garantir. Pra quem curte o produto Apple, você pode também participar do Importação Descomplicada. Acho que é assim, né? Porque tem muitos nomes pra gente gravar aqui, mas o que acontece com a Importação Descomplicada? Você vai comprar o produto, esse produto já vai ser entregue pra você no Brasil, sem você ter que fazer ali a declaração, o despacho e tudo mais, que são coisas de praxe, né? Que não é muito complicado, mas ainda assim, no quesito importar com simplicidade, o nome do serviço é perfeitamente coerente, já que você vai receber aí o produto na sua casa sem nenhum tipo de dor de cabeça. É um serviço que vale muito a pena, a gente já trabalha junto, tem quanto tempo? Mais de um ano já, né? Desde novembro do ano passado, sempre, cara, mais de 9 mil contas, graças aqui ao link do canal, e tudo que eu tive até agora foi de elogio, graças a Deus, é um tipo de serviço que serve pra muita gente, principalmente agora nesse momento de remessa conforme, eu espero ter falado corretamente, porque tem uma galera que tá sendo taxada aí, o negócio tá um absurdo, e se for pra você ser taxado, que seja pra você comprar produtos de qualidade como esse daqui e vários outros. Além do mais... E já sabendo quanto vai pagar, né? Já sabendo quanto vai pagar, e além do mais, você economiza bastante, principalmente na parte da Apple, tá? O iPhone de entrada, o 15 Pro Max, ao invés de, sei lá, 12 mil reais pra você estar no Brasil, você vai pagar abaixo aí de nove, oito mil reais. Então assim, claro que vai depender da variação do dólar, mas é um serviço que vale super a pena, e eu mega indico pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo aqui, já vai deixando like, comentário, pede aí, Natália, pra você se inscrever. Sininho. Aí, a mulher do YouTube sabe tudo, isso aí, já pode se inscrever aqui, ativa sininho, meu irmão, não perde mais conteúdo por aqui, você já é muito bem-vindo, no mais, eu vou deixando um beijo no seu coração, dá um beijo, Natália. Beijo! Até o próximo vídeo, valeu, tchau, abraço e fui! Mua!